Olá, investidores, tudo bom com vocês? É, 2023 só tá começando e a gente veio aqui esclarecer algumas dúvidas sobre o que fazer com os seus investimentos nesse início de ano. E pra isso, é claro que eu não ia estar sozinha, então eu convidei um time pesadíssimo de especialistas pra me ajudar nessa missão. Eles vão falar de tudo, né, sobre economia, política, renda fixa, day trade, entre outros assuntos. Então, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo, já deixa o like, porque esse conteúdo que a gente vai te dar de mão beijada, vai te ajudar muito a saber como o ano de 2023 vai afetar o seu dinheiro. E do meu lado direito, esquerdo do seu vídeo, vocês podem ver o economista Matheus Pizzani. Muito bem-vindo, Matheus. Olá, Cid, olá a todos. Prazer estar aqui. Eu que agradeço aqui a sua participação. E aqui ao meu lado esquerdo, temos a especialista em investimentos, Laís Freire. Muito bem-vinda, Laís. Muito obrigada. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. E não fica por aí, não. Nós temos mais três convidados muito especiais, como o Daniel Moura, né, que é trader. Bem-vindo, Daniel. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Vamos falar sobre cripto e curva de juros. E de Minas Gerais, participa virtualmente o Alex, que é o nosso analista CNPI. Muito bem-vindo, Alex Carvalho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bora falar um pouquinho desse ano de 2023 de ações, fala de day trade também. E por fim, né, pra completar esse super time, também temos aqui o Bernardo Livramento, que é o nosso analista político e vai falar diretamente com a gente lá de Brasília, né, o coração do país aqui em termos de política. Bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal. A gente tá aqui em Brasília, enfim, já desejando um feliz ano novo aí pra todos os investidores e já acompanhando as primeiras movimentações do novo governo. Sim, então já vamos emendar aqui com o Bernardo, né? A gente tem aí um novo governo. Primeiros passos desse novo governo, Bernardo, o que esperar, né, em termos políticos pra esse novo ano? Bom, acho que é primeiro importante a gente olhar um pouco pro que foi a eleição de 2022, né? Não foi uma eleição comum, a gente teve a eleição mais acirrada da história aí do país. A gente teve dois presidentes se enfrentando numa eleição, que também não é comum. E isso traz algumas consequências pro processo político de 2023 até 2026. O primeiro deles é que a gente não vai ter aquela lua de mel que tanto se espera em outros governos, né? Então, em outros casos, a gente viu ali que o primeiro ano sempre tinha um apoio maciço da população, tinha uma tolerância grande com o presidente justamente por conta dessa lua de mel, né? Davam ali uma carta em branco, davam um voto de confiança, na verdade, no presidente pra ver exatamente o que ele vai fazer, pra depois, sim, começar a ter ali uma avaliação de governo talvez mais normal, né? Que ali, enfim, a avaliação positiva fica perto da negativa e aí o governo fica um pouco mais pressionado. Então, a gente muito provavelmente não vai ver essa lua de mel ser tão grande, a gente vai ver isso ser muito restrito. Até porque a gente não tá falando de alguém que tá chegando à presidência pela primeira vez, mas a gente tá falando de alguém que já foi presidente duas vezes e tá aí em seu terceiro mandato. Então, não é como se tivesse uma grande comoção social, né? Como se fosse um momento novo do país. Talvez não seja exatamente essa a melhor forma de você definir o governo. Agora, desde o governo de Michel Temer que a gente tem visto aí diversos desafios fiscais, né? O próprio teto de gastos, a regra mais comentada aí dos últimos tempos e que tanto ancora as expectativas do mercado foi uma regra criada justamente nessa época. Então, o que a gente vai olhar pra 2023 são justamente aquelas variáveis políticas que influenciam a questão fiscal. E aí a gente tem algumas. A primeira delas é a questão da reforma tributária, que é, sim, uma pauta importantíssima aí do governo que tá tomando posse. E a reforma tributária, ela é importante por alguns motivos. O primeiro deles é a questão da simplificação. Existe uma expectativa de que a simplificação do sistema tributário é uma forma mais eficiente de se arrecadar o tributo e isso gere algum, enfim, algum reflexo positivo na questão de arrecadação. Então, é importante ver em que medida isso vai se concretizar ou não. E o segundo ponto também é se, enfim, qual vai ser o resultado líquido dessa reforma tributária, né? A gente fala-se muito de uma reforma neutra, mas a gente sabe da dificuldade de se fazer uma reforma neutra. É claro que, enfim, todo governo que tenta manter ali a casa em ordem, ele precisa olhar para também o aumento de receita, né? Não é simplesmente cortar gastos, mas também quando você quer, enfim, compensar algum tipo de aumento de gastos que a gente já viu na PEC de transição, por exemplo, a gente olha também para o aumento da receita. Então, nessa reforma tributária, a gente deve ter esses dois fatores aí acontecendo. Bernardo, eu tenho uma dúvida. Esses temas que você trouxe aqui, essas reformas, sempre foram aí uma prioridade para diversos governos, mas de fato isso nunca sai do papel, né? Sempre fica em discussão e nunca sai do papel. Existe alguma sinalização de que para esse novo governo isso vai ser uma prioridade? A reforma tributária talvez pela primeira vez esteja sendo citada aí como, enfim, a principal medida a ser tomada pelo governo. Então, isso faz com que ela seja realmente, enfim, ela tenha uma importância maior. E também a gente tem uma PEC relativamente já com consenso na Câmara dos Deputados, entre todos os secretários de Fazenda, por exemplo, que são atores mega importantes para a aprovação de uma reforma tributária, que é a PEC 45. Essa PEC já pode adiantar, em alguma medida, a aprovação de uma reforma tributária. Então, sim, é um desafio histórico do país, mas talvez a gente esteja reunindo aí condições para encaminhar essa PEC. Verdade, né? Já vou aproveitar e passar a bola agora para o nosso economista. Matheus, com tudo que foi dito, uma coisa respinga na outra, né? A gente fechou aí o ano de 2022 com juros na casa de dois dígitos, né? O que esperar aí no âmbito econômico? As coisas vão ser mais otimistas ou a tendência é que piore o cenário? Bom, pois é, Cindy. Já até pegando o gancho na questão que o Bernardo colocou, né? Sobre o cenário, enfim, fiscal como um todo, da mesma forma que nós passamos 2022 discutindo inflação, né? Por boa parte do ano, ali, aperto monetário e tudo mais, 2023 tende a ser um ano em que a gente vai passar majoritariamente todo o nosso tempo discutindo a questão fiscal, né? Ela é super importante. Nós vamos passar por um ano extremamente desafiador, seja por questões internas, seja por questões no campo internacional, que vão demandar ali uma discussão muito cuidadosa que deve influenciar bastante, né? O mercado financeiro e o desempenho dos ativos como um todo, né? E por que eu falo isso? Em 2022 nós tivemos uma situação positiva, né? Nós tivemos um bom desempenho das contas públicas por fatores muito pontuais, né? Não são fatores que vão se repetir ao longo de 2023, né? Nós tivemos uma arrecadação muito boa, né? Uma arrecadação recorde na maior parte do tempo que foi muito influenciada pela própria dinâmica da inflação, né? E por uma recuperação depois do período mais intenso de pandemia no BN, no período mais intenso de 2021, né? Essa recuperação não vai se perpetuar ao longo de 2023, em parte por conta da própria política monetária contra acionista, né? Como você bem mencionou, os juros ainda estão na casa dos dois dígitos, né? São juros bem elevados, isso impede que a economia cresça mais, né? E por um próprio cenário internacional de um mundo que vai crescer menos, né? Consequentemente isso vai afetar diretamente a nossa arrecadação, o nosso nível de receitas. Em contrapartida, a gente tem já essa certeza, né? Ainda a gente ainda não sabe o quanto que vai ser. Claro, tem já a questão da PEC da transição, como o Bernardo colocou, que está sendo discutida. A gente ainda não sabe quais outras despesas podem acabar sendo incorporadas ao longo do ano, mas a gente sabe que vai ser uma estrutura de despesa mais robusta do que a gente tinha em outros anos, né? E consequentemente isso tende a afetar negativamente a trajetória do nosso resultado primário, resultado nominal e consequentemente da nossa dívida, tá? Então no campo interno nós temos essas questões fiscais que precisam ser amarradas, que precisam ser bem discutidas, seja a questão da nova âncora fiscal, que também vai ser um tema extremamente importante, que vai causar bastante turbulência, bastante volatilidade no mercado. Para quem não entende, né, sobre do que se trata essa âncora fiscal, você pode esclarecer? Claro, a âncora fiscal, que é a nova âncora fiscal, ela vai ser a substituta do teto de gastos. Então o governo Lula, ele já colocou que ele pretende substituir o teto de gastos, né? O teto, acho que todo mundo conhece, né? Aquela regra que estipula que as despesas de um ano elas têm que ser corrigidas pela inflação dos 12 meses anteriores. Essa regra não deve continuar e a gente fica na expectativa de saber qual regra vai vir para substituir o teto de gastos. A gente tem até o prazo de até agosto para que essa nova regra seja apresentada e a partir daí nós vamos conseguir ser mais assertivos em termos até mesmo de projeção de arrecadação, de despesa, da situação fiscal, uma vez que a regra é extremamente importante. A nossa balizadora é como a gente consegue fazer projeções, mais assertivas para o futuro. Então esse é um tema, assim, nevrálgico em termos de fiscal que, como eu falei, é o termo, vai ser ali o mais debatido ao longo do ano. Até porque, né, os olhos dos investidores ficam ali de olho para ver se ficam sob a luz dessa questão para saber se o Brasil vai conseguir arcar com as suas despesas, né? Acho que tem muito totalmente a ver com isso, né? Se o Brasil vai ser um bom pagador ou não de suas dívidas até porque está furando o teto. Então seria um novo compromisso para que, com essa medida, essa PEC da transição, o Brasil não vá para um caminho de dívidas, né? Exatamente. É muito importante a gente ter essa regra porque ela vai balizar, como você colocou, a trajetória das finanças públicas para os próximos períodos, né? A gente não tem mais esse receio. Isso já aconteceu muito no Brasil em outras décadas, né? De acabar dando calote na dívida e tudo mais. Mas hoje, infelizmente, a gente não tem mais essa preocupação. Mas é muito importante você ter uma noção, pelo menos algo que te ajude a balizar a trajetória da dívida pública para que os investidores, como um todo, eles consigam montar suas posições. Eles sejam mais assertivos na hora da tomada de decisão em relação aos ativos que vão comprar, que vão vender no mercado. Então é nesse sentido que é extremamente importante a gente ter um cenário fiscal muito bem consolidado e regras muito claras, muito transparentes aí para o mercado e para os agentes como um todo, né? Mas acho que antes de fechar aqui essa parte de economia, eu queria não só ficar no cenário doméstico, que é super importante, mas também para passar para o cenário internacional, né? 2023 vai ser um ano extremamente importante, né? Seja em termos de política monetária nas economias desenvolvidas, seja em termos de tentar entender a dinâmica de crescimento da China, que é algo também extremamente desafiador, e tudo isso vai ter um impacto aqui dentro, né? Então, desde o ano passado a gente observa ali o Fed sendo extremamente agressivo na sua política monetária, né? Aumentando os juros ali, enfim, várias vezes, né? O teto que era de 4% que se imaginava ali até a metade de 2022. Já se foi faz algum tempo. E a grande questão é se eles vão parar, onde que eles vão parar qual vai ser o final desse ciclo, e isso tem impacto direto aqui na condução da nossa política monetária. O mesmo vale para a zona do euro, o mesmo vale para o Reino Unido, né? Então, tudo isso deve afetar bastante aqui dentro e muito provavelmente fazer com que o patamar dos nossos juros ele fique elevado por mais tempo. Porque mesmo num cenário que a nossa inflação, ela caia, é muito difícil a gente imaginar que o nosso Banco Central vai conseguir reduzir muito a nossa taxa de juros, tendo em vista que lá fora os juros estão tão elevados, né? E consequentemente, a remuneração dos títulos, né? Dessas economias está mais elevada, né? Então, para evitar uma fuga de capital que pode, dentre outras coisas, ter como consequência uma desvalorização do nosso câmbio e pode gerar ali uma nova retomada de um crescimento da inflação, o Banco Central, ele com certeza vai olhar bastante para o cenário internacional e, como eu já mencionei, né? Essas taxas de juros mais elevadas lá fora devem impedir que a nossa taxa de juros caia tanto, né? Algo que seria positivo, porque a gente sabe que uma taxa de juros mais baixa para a nossa economia, para o crescimento, para a geração de empregos, para a geração de renda, é super importante. Então, nesse sentido também, 2023 vai ser um ano extremamente desafiador, né? Seja lá fora, seja aqui dentro, mas a gente espera que tudo consiga transcorrer da melhor forma possível, para que a gente consiga ter ali uma retomada, né? Da melhor forma possível da nossa vida, enfim, da recolocação das pessoas no mercado de trabalho e tudo mais. Perfeito, Matheus. Obrigada, viu? Deu para entender bem essa conjuntura econômica e política também com o Bernardo. Agora, eu queria que o Daniel trouxesse agora uma análise da curva de juros, né? Como é que isso vai se comportar? Como é que a gente vai ver esse cenário também já nesse próximo ano, nesse ano que se inicia agora? Bom, vamos lá, pegar um pouco do gancho do Matheus, né? Acho que a curva de juros, só para balizar um pouco, o que acaba afetando a nossa curva de juros? É um agregado de várias coisas, né? Então, a taxa livre de risco, inflação, risco de inadimplência, como o Matheus acabou citando, vencimento, liquidez, enfim, tem várias coisas que podem afetar essa curva de juros. E a gente viu lá no metade de novembro, mais ou menos, quando o novo governo que vai assumir, no momento da transição, eles acabaram falando algumas coisas que não agradou muito o mercado e a curva de juros estressou muito, né? Então, a gente teve aí um aumento na taxa de juros e tudo mais. O que acaba, o que pode acontecer de afetar a taxa de juros vai ser justamente o que o Matheus acabou de comentar. Essa reforma tributária está vindo, dependendo de como for feita, dependendo de como o próximo governo, ou o ministro da fazenda, ou enfim, como é que a equipe econômica desse novo governo vai elevar o rumo da economia. Então, tudo isso pode afetar. O Campos Neto, quando estava presidindo aí o Banco Central, ele falou que se precisar, ele vai movimentar a curva de juros mais para cima, para seguir, né? Então, assim, tudo acaba afetando. E como que isso pode impactar a gente como investidor a curva de juros em si? Tudo acaba passando pela curva de juros, não tem como, né? Tudo meio que estrutural ali, a curva de juros está sempre ali sendo afetada. Um dos riscos dos investidores pode acontecer se houver uma inversão na curva de juros, né? Então, significa que a curva, ela muda de forma. Então, as taxas de juros de longo prazo, ela torna-se mais baixa do que as de curto prazo. Isso pode acontecer, a gente já viu acontecendo, né? Então, outro risco relacionado para o investidor é que se as taxas de retorno, ela muda quando as taxas de juros mudam, os investidores podem perder um pouco de rendimento. Ou seja, eles vão experimentar, vamos dizer assim, uma taxa de retorno mais baixa do que quando ele fez o início do investimento. Isso falando para a renda fixa, né? Então, esse é um risco que todo investidor, quando for fazer o seu investimento seja em renda fixa ou em renda variável, é interessante você dar uma analisada na curva de juros que ele pode te mostrar, talvez, como está sendo o rumo da economia, como pode acontecer. Hoje, a gente vê ali pelo Banco Central que não vai mais aumentar, a gente está na casa dos dois dígitos ainda, mas a curva de juros acaba sendo muito relacionada com o que está acontecendo com a nossa economia. Então, quando a gente vê uma curva de juros ascendente, por exemplo, isso indica que o crescimento econômico, indica o crescimento econômico, é medido pelo PIB, e já as curvas de juros invertidas sinalizam que uma desaceleração econômica está vindo uma recessão. Então, se você sabe que está vindo uma recessão, talvez você vai ter uma liquidez menor em bolsa, você vai ter uma bolsa com a tendência, mais uma tendência de baixa. Se você está vendo uma curva de juros atendente, vamos dizer assim, então pode ser que a gente esteja em um crescimento, então pode ser que a gente tenha uma melhora na bolsa. Então, essa curva de juros é interessante a gente entender como é que ela vai performar nesses próximos meses ou até anos, ou as pontas mais longas para que a gente consiga utilizar um pouco dessa estrutura para fazer os investimentos, seja em renda fixa ou em renda variável. Agora não tem muito como a gente saber exatamente o que vai acontecer, porque acho que está muito ligado à política mesmo, de qual vai ser o rumo que esse novo governo vai levar e está afetando diretamente a economia. Como o Matheus deixou bem exemplificado, o como vão se portar, se vai honrar ou não com os pagamentos e tudo mais, vai afetar diretamente a curva de juros. Então, se a gente fizer as coisas corretamente, a tendência é que o Banco Central consiga começar a reduzir essa taxa de juros, reduzindo essa taxa de juros a gente tem uma volta de crescimento, a gente tem um crédito mais barato, o PIB pode continuar crescendo ou se pode acontecer o inverso também, a gente tem que subir mais essa curva de juros, com isso a gente acaba retraindo um pouco mais a nossa economia. Então, a gente vai ter um crescimento menor, custo do dinheiro um pouco maior. Então, é isso. Vamos aguardar agora como vai ser nesses próximos meses, a atuação do governo referente a isso, mas está tudo em aberto ainda, não dá para a gente saber exatamente como é que vai ser, mas olhar essa curva de juros para você se basear na sua estratégia de investimento pode ser uma vantagem que você tem. Dani, aproveitando aqui a sua participação e para as criptos, o que a gente pode esperar virar ali também nesse cenário? A gente teve um 2022 com uns picos de crise, 2023 tem uma tendência de melhora? Então, o mercado de cripto está um pouco complicado desde quando começou alguns creches. Eu acho que a gente até no canal da CM, eu tenho um vídeo que a gente fez com o pessoal da CM falando sobre o primeiro, a primeira ponta da iceberg, que foi o caso da Luna, que ela quebrou e, enfim, veio uma espiral e acabou levando todo o mercado de cripto. E recentemente não, mas foi em novembro, mais ou menos, mês 10, mês 11, a gente teve a quebra de uma das maiores corretoras de cripto que foi a FTX. Então, essa quebra acabou afetando porque o mercado de cripto é muito sensível ainda à questão de segurança, à questão de você ter uma imagem boa de cripto porque é tudo muito novo ainda. Tem muita gente que não entende o que é Web 3.0, o que é blockchain e não entende exatamente como funciona. Então, qualquer escândalo que mancha a reputação traz o mercado de cripto para baixo. O Bitcoin em si... Ah, recentemente também, acho que foi em novembro, mais ou menos, a gente teve... Final de novembro, início de dezembro, a gente teve a Binance, que é uma das maiores, sendo investigada também pelo governo dos Estados Unidos. Então, tudo isso acaba manchando. Acho que todo mundo já ouviu falar da Binance. Então, isso acaba manchando e expulsa um pouco os investidores de aderirem à moeda, ou Bitcoin, ou qualquer outra moeda que seja. Então, em 2023, acredito que ainda vai ser bem desafiador para a cripto. Para as pessoas que estão roldando a moeda, principalmente o Bitcoin, que é de fato onde está tudo centralizado, onde tudo funciona, que é independente de exchange, de corretor em si, vai ter ainda, tem que ter um pouco mais de paciência. Mas os fundamentos não se alteraram, Bitcoin ainda continua tendo o seu projeto, continua a sua blockchain funcionando. Então, só tem que ter um pouco mais de paciência. pode ser que a gente tenha mais ainda, não chegamos no fundo do Bitcoin, mas como todos os outros beer markets que a gente pegou, o inverno cripto que é chamado, a gente ficou um bom tempo ali, dois, dois anos e meio mais ou menos naquela baixa, sem se movimentar, paradinho ali, movimentando bem pouco e do nada ele dá um estouro porque os fundamentos não mudaram, a economia voltou a aquecer, as pessoas começaram a olhar o Bitcoin com bons olhos e continuou. Mas então é isso, vai ter alguns problemas que podem aparecer a mais como esses das exchanges que acabam trazendo o Bitcoin para baixo, mas os seus fundamentos não se alteraram e é isso, paciência para o investidor de criptomoeda. Eu acho que eu ousa dizer que com tantas notícias negativas, a ideia é que se tenha, pelo menos se espere para conseguir essa estabilidade nas criptomoedas de uma tendência de estabilidade mesmo, não só de quedas, mas de uma subida e uma estabilidade sem tantas notícias que impactem os criptos especificamente. É isso, acaba que como é algo novo, está totalmente ligado à reputação. Então quando você vê tudo quebrando, você vê fraudes que acontecem, lavagem de dinheiro, enfim, acaba acontecendo essas coisas dentro de cripto por ser um mercado descentralizado, afasta essas pessoas para conhecerem esse universo novo da Web 3.0, entender o que é o Bitcoin e que também pode ser uma forma de investimento. Mas de fato, ele não deixa ainda de ser caracterizado como investimento de risco altíssimo. Mas é isso, estou torcendo, sou investidor já há muito tempo, gosto muito da tese do Bitcoin e estou esperando aqui, torcendo para que tudo funcione, a galera comece a conhecer e que possa voltar de novo a crescer e tomar um pouco mais de mercado como mais uma alternativa de investimento às criptomanas. Perfeito, obrigada, Daniel. Bem, agora é assim, Laís, a gente já entendeu o panorama político, econômico, o cenário da curva de juros também, qual que é a estimativa ali, o que se espera e agora eu queria que você trouxesse aqui também uma análise do que o investidor que aposta ali na renda fixa pode esperar para esse início de 2023 e ao longo do ano. É uma boa apostar nessa renda fixa? Com certeza, eu acho que com a alta de juros que a gente vem tendo desde 2020 para cá ficou muito claro, ficou muito óbvio que não podemos deixar dinheiro parado, não podemos deixar dinheiro na poupança e agora, mais do que nunca, com a nossa taxa de juros, que para a economia é ruim, mas para o investimento é muito bom, a gente tem uma gama muito grande de investimentos de renda fixa pagando rentabilidades incríveis. Para quem tem algum dinheirinho em caixa e pode deixar o dinheiro investido um pouco mais, a gente tem títulos pré-fixados com vencimentos para um ano, dois anos, três anos, que estão com taxas acima de 14%, 15%. Nós temos pós-fixados que para um momento talvez de incerteza, de não saber para onde essa taxa pode ir, a gente sabe que, como o Matheus falou, para ela cair vai ser um pouco complicado, talvez a gente vai ver ela estável por um tempo. Então, pós-fixado que seria como o Tesouro Selic que os CDBs que são atrelados aos CDIs são ótimas oportunidades, principalmente para quem precisa de liquidez, ou seja, para quem precisa resgatar esse dinheiro, ter uma reserva de emergência. Aqui na CM a gente tem muitos títulos de CDBs com liquidez diária, então é uma boa forma de você investir. E, além disso, a gente tem os títulos híbridos, que são o IPCA atrelado a uma taxa fixa que também está pagando muito bem, tanto para curto prazo quanto para médio e longo. Eu acho que o momento é ideal para você fazer primeiro um planejamento financeiro, entender quais são os períodos que você pode deixar esse valor investido para você não precisar resgatar com antecedência e talvez ter algum prejuízo. Acho que o Dani falou um pouquinho com relação a essa curva de juros, mas é o momento ideal para você começar a investir se você não investiu ou se você está com o dinheirinho parado, igual eu falei, em poupança, que rende muito pouco, gente. A poupança não é investimento, né? Começa por esse princípio. Exatamente. A gente tem uma camiseta aqui na CM que é exatamente isso, poupança não é investimento, porque a poupança ela paga muito menos do que qualquer outro investimento, seja LCDB, LCI, LCA, o próprio Tesouro. Então, o ideal mesmo é que, nesse cenário de alta de juros, que você consiga ter os seus objetivos de curto, médio e longo prazo bem separadinhos, para que você consiga ter a máxima rentabilidade possível. Como eu falei, hoje, se você puder deixar o seu dinheiro investido um pouco mais, tem os títulos pré-fixados que estão pagando taxas muito boas que você vai ficar protegido aí. Tem os títulos híbridos também, né? Que vão proteger com relação à inflação, a gente não sabe muito para onde ela vai. Mas, com relação à renda fixa, o que eu posso dizer é vem para a CM, abre a sua conta, a gente tem um time de especialistas aqui que vão te auxiliar, mas não deixe o seu dinheiro parado ou não deixe o seu dinheiro sem investir. Porque se você deixar ele parado, ele vai perder para a inflação. Então, você não vai estar nem só perdendo dinheiro, você vai estar também deixando de ganhar. Recado dado, né? Recado dado. Então, essa análise da Alain sobre esses investimentos aí, esses fundos de investimentos, agora a gente quer saber na operação do dia a dia, né? Vou chamar agora o Alex Carvalho, que é o nosso analista CNPI, que entende disso melhor do que ninguém. E aí, Alex, para o ano que vem, como esperar, né? O que esperar, na verdade, para essas operações diárias aí? Bom, vamos lá. Para a gente poder falar um pouquinho de 2023, eu acho que é interessante a gente olhar para 2022. Em 2022, a palavra-chave para o mercado financeiro, aqui, quando a gente, olhando as nossas operações, tanto no intraday quanto para a swing trade, montando posições, foram em commodities, né? As commodities ganharam bastante força quando a gente trabalhou bastante o lado de petróleo e minério de ferro, principalmente. as commodities chamaram bastante atenção. Sem falar das outras commodities como milho, café, soja, o ouro também, que é um ativo de proteção, mas, de fato, petróleo e minério de ferro acabou chamando bastante. Bom, por quê? Porque, em relação ao petróleo, a gente teve bastante informação, bastante decisões ali da OPEP em relação a isso. A guerra entre Rússia e Ucrânia acabou mexendo bastante com o preço da commodity que reflete também para a gente nos nossos ativos cenário de bolsa e cenário interno. Do lado do minério, principalmente a China ali ainda com a política de Covid-0 em relação a lockdowns, isso impactou bastante também refletindo as nossas principais empresas aqui do Ibovespa, principalmente quando a gente fala de Vale ali, que é forte em minério de ferro. Então, a gente viu ali as ações voltadas às commodities, às grandes commodities, movimentando mais o lado da nossa bolsa de valores do Ibovespa. Do lado positivo, a gente viu o petróleo movimentando a Petrobras de uma maneira geral, a Petrobras tendo ali os seus resultados em 2022 bastante atrativos e se tornando também a Petrobras a maior pagadora de dividendos do mundo. Em 2023, a perspectiva que a gente espera ali para o mercado também seja forte para o lado de commodities. A China retomando o crescimento dela aqui ficou 2021 e 2022 mais travado, por assim dizer, com redução do PIB, redução da produtividade devido à política de Covid, ao lockdown, tende a retomar isso e a commodities de uma maneira geral tende a ganhar força para a gente ali. A gente já viu no final de 2022 ações ligadas a minérios de ferro retomando, como o GGBR, como a própria Valhos e Minas e por aí vai. Para 2022 fica, para 2023, aliás, fica a perspectiva aqui de Petro, toda vez que a gente tem um início de novo governo ali, a gente tem muito burburinho, muita notícia em relação à principal estatal. Então, troca a diretoria, em relação a dividendos e isso acaba movimentando e trouxe um cenário de medo ali após a eleição para a nossa casa. A gente viu a Petrobras corrigindo para a gente de máximas históricas, movimentando ali no intraday com bastante volatilidade, alguns dias em torno de 10% de variação, isso acabou mexendo bastante com as próprias ações da companhia e também com o nosso índice de seguro, também com a moeda americana. Então, tem mexido bastante. O foco fica sendo essas estatais. Alguns setores que sofreram bastante em 2022, como o varejo principalmente e o setor de turismo ligado ali às aéreas também, devem trabalhar de maneira um pouco mais estável para a gente em 2023, mas como os meninos já falaram aí, Matheus e Dani também, em relação à decisão de taxa de juros, a gente trabalhando com inflação na casa de dois dígitos, juros bastante elevados, isso deve impactar ainda esses setores. Então, a gente espera que esse setor trabalhe ao decorrer desse ano para a gente de 2023 um pouco mais estável e consiga recuperar ali os tombos de 2022, a perspectiva do mercado internacional aquecendo um pouco mais toda essa cadeia e deve trazer um cenário principalmente quando a gente fala segundo semestre de 2023 em diante, a retomada um pouco mais aquecida em ativos de risco, que são ativos de bolsa de valores. Bom você entender agora como é que a gente vai se comportar nessas operações diárias e também quero agradecer a sua participação aqui na nossa conversa para os investidores. Bem, também além do Alex eu quero agradecer a presença do Bernardo, do Daniel e também da Laís e do Matheus que estiveram aqui comigo hoje. Bem, já deu para entender aí o que esperar do mercado financeiro para esse novo ano e se você ficou com alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente pede para esse nosso super time esclarecer para vocês, tá? A gente fica por aqui mas até a próxima!